Vê se chega lá. O que é que você anda? Nossa senhora. É, peraí, 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 peraí. Eu não, esquece eu. Me dá essa porra, viada. Vocês viram agora os troços que a pessoa pegou. Quem pegou? Aqui, 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 ó. Aqui no chão, aqui. Aqui, panda, aqui, ó. Nós vamos no Nicole. Esse ou esse? Panda, eu tô pulando. Eles não marcaram no mapa, marca aí. Aqui, panda, aí no chão, aqui, ó. Vamo lá no de baixo. Vamo lá nesse aqui, vamo lá nesse ali. O da direita aqui é mais perto, não? Só que ali nós tem que fazer barco. O da direita. Se vocês quiserem, a gente faz barco também. Ah, bora na esquerda. Vamo embora, então. O barco a gente vai fazer, depois a gente for pra plantar. Ó, alguém marca aí o da esquerda aqui. Ah, o da esquerda, acho que tá assim. Eu vou marcar, ó. Vou marcar, a gente vai lá. Tô correndo. Agora... Quantas vezes será que a gente vai morrer nesse boss aí? Nenhuma. Eu vou invocar três. Ah, vocês pegaram a semente? Eu tenho uma semente. Qualquer coisa eu faço o TP lá, a gente volta. Não tem problema não. É que esse boss dá mesmo? É, cortar a árvore. É. Ah, é. Vai dar uma habilidade. Não, mas eu tomei que ele dropa. A cabeça. É... A chave do pântano, né não? Ah, é a chave do pântano, isso. A chave da cripta. É, a chave das criptas, sei lá. Ah, tem que tirar esse set, tô atrasando eu correr. Ah, é verdade, não é. Vou andar pelada, ó. Peladona. Bela dona. Não. Não, não é. Piora, pô. Parece que eu to no Rio de Janeiro. Correndo de arrastão. Ah, mas o meu não faz diferença nenhuma não, meu set. Engraçado. Eu também não. Eu só tirei as calças porque é maneiro, Sai que a bingola balançou. Que legal, que parece um chicote. Xpá, xpá, xpá. Sino, né, velho? Fica só... Que isso. Minha habilidade de correr não para de crescer, não. É igual a minha bingola. Essa aí já parou há muito tempo. Ah, muito tempo. Tristeza, né, velho? Minha mãe colocou para secar, velho. Só que você colocou para secar. Para de crescer. Nossa, o viadão vai estar mal. Caralho, viadão tomou de graça. É, aqui não se perdoa não, filho. Deu mole, tiro no botico. Nossa, nós temos que andar ainda 17,5km. Eu tremei. Só falo, quando chegar lá vai ser um barco que precisa. É, eu também acho. Qualquer coisa eu faço o TP, a gente... Passa nadando. Não, eu faço o TP, a gente volta, pega o stream fazer o barco, volta lá e faz o barco. O prego não passa. Não, o prego passa, moço. Passa? Passa? Ó, lógico que passa, gente. Vocês estão malucos? O que não passa é o minério. Ou ele causado. Mas passa sim, moço. As pontinhas passam. Confia. Informações, informações. Essa é ela saber. Eu tô vendo água. Não, não é água não, moço. É um mar. Mar de verde. Tem um... Tem um porco aí atrás de alguém. Ah, tá. Ah... Ixi, acho que a gente vai ter que fazer um barco. Improvável. Ah, a gente volta lá. Tem problema. Eu consigo pegar lá. Eu consigo pegar lá. Ah, caixa abelha. Psssss. 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 Peguei mais uma meia. Não deu encochada no viado aqui, moço. Ele deu um gritinho. Oi. Ai, que beleza. Oi. O super pulando. O super pulando. Pera, vamos fazer o barquinho aqui. Mais pra lá, talvez. Tá, vou fazer o portal aqui. Cada um tem que fazer o seu barco ou você faz o barco e a gente vai embora? Não, é todo mundo junto. É tudo só. Bate, bate. Bate, bate. É que eu tenho que pegar madeira aqui, véi. Madeira. Calma madeira. Calma madeira. Caraca, tem esqueleto aqui, véi. Um refogado. Ó, Zé. Tem 46 madeira aqui ó. Deu aí? Deu, deu, deu. Tá, vamos lá. Um esqueleto aqui atrás de mim, socorro. Aí, tá feito. Pode ir lá buscar os 3 se quiser. Ó, o que você tem que pegar? Couro de viado. Aqui tem abundância. 10 couro de viado, 30 fine wood. Eu acho que fine wood não tem, eu vou até farmar umas aqui. E a fine wood, ah tá. E resina e 80 bronze nails. Tem bronze? Tem outro DKZ. Não, na moral, se não tiver 8 bronze, fodeu. Tem 5. Nossa. Eu vou lá farmar bronze. É, vou mesmo. Ah, mas tá de noite, vamo vir gente. É seu spawn. Tem que fazer uma proteção aqui pro TP também pra ele. Tem umas calças aqui, é reto e ela. Eu achei um portal aqui. Tem que arreplantar o C2 mil caras com o negócio. Posso entrar no portal? Por que eu tenho cobre no inventório? Aí ó, tá vendo? Vocês ficam me julgando, ó. O rapaz tá com desminério. Eu tô com um cobre. Fique quieto aí. Um cobre só. Não é lanche. Fora? Hã? Fora? Não é meu. Ah, se eu voltar pra casa andando aqui o caminho todo. Por causa de um cobre. É. É. É mais que um. Ah, tá. O cara pegou todo o farm de copo então, galera. Já sabemos aí, então... Esse aí tá com decoazê. Tá no corpo dele. Não vê não. O dificuldade, Jesus. Quem disse que esse jogo era fácil de jogar? Não tem. Mas tem... Pera, já tem dois... Quantos anos aí eu preciso de vir? Oitenta. Eu tenho que esperar no portal aqui? Oitenta. Não, não vem aqui. Como é que... Como é que eu vou arrumar? Pronto, já temos oitenta. Ah, então bora. Fechou. Falta o pobre. Não, não. Oitenta é bronze. Já tem, já. Oitenta é bronze. Mais o que é que tu vai dar? É... Dez... De hide. De casa estranha. É o couro do viado. Que? Dez. Não. Vinte resina. Vinte resina. Eu tenho treze resina aqui. E trinta fine wood. Eu tenho doze fine wood aqui. Eu tenho cinquenta resina aqui. Eu tenho cinquenta? Você vai cair do lado? Mais ou menos. Não, velho. Ele tá lá na... Leva. Leva, mano. Leva. 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 O que é seis? Ah não, tem 60 resíduos 70 resíduos Madeira, para de rolar O que é que a gente vai fazer o caralho? Nós estamos pegando madeira E a gente vai fazer o barco Pra ir até o boss Falou 18 né mãe É, eu peguei 10 aqui já Tá então bora, já fechou Ah não, fechou não, estou com 7 Boceta velho Ah não, fechou, fechou Bora, estou com 8 aqui 8? É Você falou que tem 10 não? Ah, eu tinha 10 Mas aí fechou 21, você tem mais 8 Ah, entendi Não, não, foi mal Foi mal Eu achei que você tinha achado 10 Eu achei que você tinha achado 10 Sorry, sorry Foi mal Você também é de humanas né? Sou Como você soube Eu tenho 10 aqui Uma Eu tenho 10 aqui Ah, eu tenho 10 aqui Ah, eu derrubei e caiu uma Firenwood direito essa porta sabe? Você precisa de quantas? Uma 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 Eu já tenho 10 aqui Oh, estou vendo os bichos Só me der aqui Vambora Estou indo Cadê os macacos? É a união dos macacos Três de mim aqui Matei na porrada Ah Frango tango, chega mais pra cá Pra não dropar pros meninos aí Pegar sem querer Pegar sem querer Pegar sem querer Dale Puss Vamos embora fi Eita porra Só pula aqui O cara caiu Meu Deus Vem aqui pro outro lado pra subir Oh, dica Não pulando do barco Enquanto a gente ta nadando Enquanto a gente ta nadando Enquanto a gente ta no negócio Oh Pode fazer uma fogueira aí Cadê o Hamster? Oi Deixa eu ficar dentro desse aqui Tá bom Não pô Você ta dirigindo Sai daí Sério? Sei não Os bichos estão tacando pedra em nós Cadê o Hamster? Vambora 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 Vem Hamster Não, bora Não Não tô indo Mano Olha onde que ele ta velho Vai pra casa A gente faz TP lá e você volta Vai pra casa Vai pra casa A gente já ta indo Pelo amor de Deus Caramba É tipo ó Vocês tem que lembrar que a gente ta jogando em mais pessoas O bicho ta mais forte e ta com o Hamster Então tipo É muito difícil Caramba A matemática dele ta realmente achando que vai chegar lá Tá bom Posso poder ir embora Mano Ou fica sentado Cadê? Eu vou ir te buscar então Fica na costa aí O vento ta favorável pra você Fica sentado ou fica em algum lugar esse aí Como é que você fica sentado? Vai vai pra beira da praia aí Vai Você chega no banco Aperta espaço panda Não não aperta mão Pelo amor de Deus Nossa senhora já vi um barco Só fica firme aí panda Fica no leme No negócio aí No pau Segura o pau panda Aperta aí Só vai pro pau e agarra o pau panda É isso Ai a pedra eu não vi Ai o barco Nossa senhora Para o barco Estava esperando o senhor Estava estacionado aqui Ô galera Nossa senhora Nossa senhora O barco vai ter que ir pro funilheiro Ah meu barco ta safe Ih filho Da pra aguentar ainda Várias porradas Vem Onde é que vem a vida do barco Nossa porra Mano Fico Fico Doze porra Fico 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 Ah agora que brô Fico 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 Eu to realmente Fico 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 Não véi Na moral Ai muito bom Pronto Gente Fico 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 Calma, calma, calma Deixa o barco parar do demônio. Eu não consegui dar uma parada! Sai! Eu não controlo o barco, nunca controloi mesmo. Como é que saiu no barco? Aperta aqui! A escada aqui! Do outro lado, do outro lado, do outro lado! Morreu. Vai, vai embora, vai embora. Tem não? Não! Seus itens você cai depois, mano. Pelo amor de Deus. Que item? Meu Deus do céu, cara. Acelera esse barco, hamster. Não é eu não, é vento. O vento tá contra nós. Eu tô virando o barco. Ele vira devagarzinho. Ai meu Deus. Que conjunto de eventos agora. O primeiro hamster. Uns 70 porca atrás dele. O barco tá virando. Ó, vai dar uma flechada no barco. Ó, vai dar uma flechada no barco. Ai, ai, ai. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir pra algum lugar? Como é que eu faço? Faz um barco. Faz meus negocinhos. Tudo que você tiver aí. O vento tá virando. O vento tá virando. Só ficar parado em casa. Volta pra base. Volta pra nossa casa lá. Ah, ele nasceu lá no respawn. Vamo brigar e tirar. Tá vendo o mapa lá? Abre o mapa. Dale. Tem flecha na base? Não. Tem que fazer. Fazer flecha muito fácil. É 8... Nossa. É flecha de madeira, velho. Só pegar madeira. Só madeira mesmo. Você faz as flechas aí. Ó lá. Nós estamos indo pra lá. Só bora. Aí, né. Caso, agora pode ter piranha. Vamos lá. Piranha. É os bichos do mar que você não gosta lá. Ah, Dale. Eu tenho fobia, bicho. Nossa, apareceu o monstro do mar aqui agora. Vai ficar muito difícil dormir hoje, velho. Assim que der o oceano, pode ter. É verdade. Ai, não sei que nem o oceano. O que que vai dar, né? Tá na reprise de curvas? Não, ainda não. Nós estamos indo na Black Forest, mas... Agora dá. Agora deu. Ah, meu Deus. Ele tá matando esse barquinho. E esse barquinho aqui, se o Homem não controlar direito, a gente morre pela. A gente morre fácil. Vai com ele. É, tá vendo que o vento não está a favor, né? Mas se ela aparecer... Pode chegar mais pra direita, ó. Onde é que tá o ping. É, eu vou chegar. Só dá uma flecha lá na cara, né? Que a gente morre. Mas se a gente errar tudo, a gente morre. Tem que achar o... Aquele bichão lá, o Cracker. Não, eu não tenho que achar nada, não. Ah, Tartaruga. A Tartaruga é maneira. Ele também segurando o pau junto comigo, velho. Nossa, eu tô dentro de você, você está dentro de mim. Que belê. Que cor maravilhosa. É o conjunto. Olha, vai ter espaço pra eu sentar em seu lado. Nossa. Opa, você tem que compartilhar sua posição. Aperta em M. E a mão pela embaixo, visível. Para outros jogadores. É ali, ó. Aí, garoto. Tá chegando, velho. Porra, essa porra de espaço não para de aparecer, não. Se você não falar com ele, não, ele não vai parar, não. Ele é telemarking, mano. Ele é incidente. Ele tem que ame, telemarking. Aperta a flota no barco. Espera. Pera. Peraí, a mulher tá andando. Olha os peixes. Olha os peixes. Olha os peixes. Porra, se eu consigo acertar uma flecha com o barco movendo, velho. Vou acertar uma flecha. Pra cá. E eu já perdi a flecha de vista. Foda-se. Boa lag. Hein? Travou. Wow, 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 wow. Travou. Ué. Voltou. Estamos chegando, não é planície, graças a Deus. Se fosse planície, nós está fudido. Só pegar o barrigão, tio. Ah lá, você encosta aí. Você encosta aqui mesmo? Ai. Não vai pegar não. Encosta a unha, tio. Vai pra... O defende dele faz igual no viki ainda. Viado, acerta o viado, acerta o viado. Eu vou de drift. Nossa, toma. Eu vou de drift, velho. O que eu estou fazendo nesse barco ainda? Só tem um viado em cima do outro ali. Eita. O rapaz foi doido. Falou, galera. Vamos. Vai. Deixa eu ver. Então aqui. Deixa eu marcar aqui. Colocar aqui barco. Fazer o TP mais na frente. Mais perto do boss. Vem. Ah, você só veio deixar a gente aqui e voltar, né? Meu Deus. É doente mesmo. Vem atrás desse boss aqui. Ah, vocês tem buff? Eu tenho. Eu tenho. Vem cá, junto aqui. Mais um TP no mim pra aí, caralho. Já fez? Calma aí. Ainda não. Eu fiz não. Gostei. Só tá eu sacando o inimigo. Eu não sei. Vou dar uma boa, velho. Eu não tenho que desistir da vida assim. Vem, 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 vem. Deixa eu usar aqui. Let's go. Tchau. Olha a tumba. Olha a tumba. Olha a tumba. Pã pã. Pau pã. Pau pã. Tato, não importa. Assim, ó, tem um troll gigante ali. Ó, a gente já volta esse caminhão, porra. Esse navio de... De cobre, tá? Tem coisa de cobre. Jaca, beza, véi. Beza o portal pra mim, né? Calma, véi. Nós estamos chegando em bosta. Aqui é uma sanha. O bosta tá aqui, ó. A gente dá a volta. Outro cobre. Cara, eu preciso fazer uma madeira diferente pra fazer uma parada. Que parada? Tem como pescar aqui? Vocês já colocaram pesca? Pratinho, nossa. Pratinho, né, já. A gente pescara peixe, ó. São tantos peixes, porra. Que bom, hein, maninho. Pescar, porra, ia ser meio tão caro. Uma coisa, maninho, que tem mais coisas no mar além do peixe. Tem pesca magnética, que você também pode pescar a zenguia lá do mar. Viu, ô seu pateta? Tem uma aviação que tem mais do que nunca queira agora. Ah, poxa. Tem uma pesca angelia. Tem uma pedra na sala. É assim. O brinco. Que barra? Tem uma pedra na sala. Tá, eu vou fazer o portal, mas... Isso aqui é com a estação zumbi. Acho que eu vou fazer nessa casa aqui não, né? Tá muito perto. Vou fazer mais pra cá. Nossa, o que que é isso? Tem um troll aqui, velho. Puceta, velho. Tem um troll ali assim, ó. Mas nessa casa aqui, você acha? Eu acho que tá muito perto. Não, tanto faz, né? Vai aqui mesmo. Vou fazer aqui. Peraí. Tem uma caixa aqui. Estrena. Eita porra, achei um no lugar de respawn. Tem uma caixa de bicho. O que que cê tá? Ai, a gente tá aqui também, pega as Glubel então. É bom. Tô pegando pra lá. Pronto, já fiz o portal. Então, o portal é o Elder. Deixa eu marcar aqui. Pronto. O problema é bom pra fazer geleia. Tá feito no seu portal, protegido também. Meu HP tá muito baixo. Tem que comer, velho. Pô, como é que cê aciona o bar? Cadê a âncora? Gente, 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 gente. Aqui ó. Tá amigo aqui ó. Eita, bora matar. É só entrar no portal que chega até vocês aí? Ó, cê tá levando ele pro portal. Cê tá agradando. Hein, é só entrar no portal que chega até vocês? É. Eita porra, eu tava sem estamina. Pra corrigar a galera. Nossa, que portal da hora essa animação, velho. Muito corrente. Faz matando. Boa. Ah, tá. Ah, agora a gente descansa. Volta aqui e faz ele. Nossa, eu cheguei tomando porrada na cara, velho. Tô precisando de umas flash. Alguém pegou minhas flash? É uma naga, né? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem coisa eu te drop mais. Ó, tem flash de madeira aqui. 36 na minha mão, ó. Uau, esse post tá muito exposto aí. Nossa, desiste esse tipo Cheio de desesquerdo Por que esse bicho é um grandão aqui? Vamos voltar e descansar e voltar Vamos descansar e voltar Só entrar no portal, descansar e depois voltar Yes Dá mais flecha Pena ta sono Esse flecha é panda Não sabe fazer não, dois botões Não consegue Aperta tab e vê ai panda Pelo amor de Deus Esse baú aqui Esse aqui Tá vendo? Ele tem madeira E agora você descobre o que você faz É só chegar ai e apertar Tchum bonjum Não é correte que eu tenho que fazer Aprendi a habilidade de fazer flecha ainda Não, você não precisa aprender É tipo, você já começa Já sabe, você vem aqui na workbench E faz E faz ai Primeira opção que aparece é flecha de madeira Mudei madeira Você tem madeira? Então você faz flecha de madeira Nunca coisa você precisa Fazer flecha de madeira Deixa eu guardar as pedras aqui Eu peguei bastante blueberry Eu peguei bastante blueberry Dropei lá Pronto, coloquei madeira aqui Comida também Guardar uns aqui Pegar mel Agora a gente tem 4 negocio de mel Brabo Nossa, lindo demais Mel, você faz receita com mel? Faz Eu até fiz um negócio aqui de poison Para o próximo boss Receita quanto com mel E ainda tem umas coisinha ai que é bom Tá Tá, bora Outros com quase nada E DKZ com tudo O louco O cara tá O cara tá Filosofo agora Filosofo O que a gente faz agora? Deitar na cama? Me dá uma vez? Não Não Eu acho que só tinha Essa aqui é uma fome Eu acho que todo mundo aqui Já reuniou aqui no refeitório Eu não, vou xingar vocês Eu já tô descansado Já É, não dá pra ir também Eu também Eu queria só depositar esses bagulhos Bora então Cadê os vossos? Ache 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 O que eu tava falando? Antes, antes Não troca um negócio ai Ou enxô Pega as sementes ai Alguém? O enxô A negócio A ferramenta O ansinho Pegar o sinho Ansinho Esqueci o nome disso Rastelo Esqueci o nome dessa bolsa Inglês Serve pra que? É Um negócio de ará Terra É Que que tem Dropa ai Ah velho, eu tenho que consertar meu zic Pera ai Não, eu não sei o enxado Eu dropei Enxado não É um negócio de enxado De ará É um negócio de ará Ah tá, tá aqui Obrigado Eu tava com isso Eu tava com isso Ah velho Você tem um poder né De magnetismo Ai soltou no chão Foi pra você velho Vai ser bom Vai ser bom Ah velho Com certeza eu vou morrer umas 17 vezes E eu vou assistir tudo Esse primeiro boss é uma desgraça Ahn... A gente precisa de um martelinho de construir Madeira Pronto, pra matar o boss Martelos de construir né? Fortnight não Entendeu? Martelos de construir pra matar o boss Traz semente Traz semente Cadê? Nós pegaram já nem Pegou? Qual semente? Ah, a verdinha Peguei Pra pegar alguma coisa ou não? Qual é? Qual é a porta também? Nem sei o prazer Qual é? Só passar e fechar a porta Fazer mesmo? Fechar a porta Que porta? A do seu cu Mas de novo Falei Fala, hein Vai Fica esfumaçando aí então Eu sei porque eu fiz isso agora Perdi a vida Ó, já vou rangar aqui Preparado pra batalha já velho Já estou rangado Vai Assumando esse bicho aí Bora Tô chegando galera Tô chegando galera Amém.